Minha Viola de Pinho Minha Viola de Pinho Meu Rechinho de Sapé Meu coração bebe triste Mas eu sei o que ele quer Meu coração bebe triste Mas eu sei o que ele quer Uai, uai, mas eu sei o que ele quer Moda e alegra minha vida Devo amar uma mulher Uai, uai, devo amar uma mulher Meu coração bebe triste Mas eu sei o que ele quer Haja prata, haja ouro, haja tudo o que houver Haja prata, haja ouro, haja tudo o que houver Uai, uai, haja tudo o que houver Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher Uai, uai, que o amor de uma mulher Haja prata, haja ouro, haja tudo o que houver No paraíso falado morreria adão interno Uai, 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 morreria adão interno Uai, uai, morreria adão interno Se Eva, seu bem amado não fosse sua mulher Uai, uai, não fosse sua mulher No paraíso falado morreria adão interno No paraíso falado morreria adão interno